Que a gente vai conversar agora, Tiago Amaral, Tiago, boa tarde. Boa tarde, Fabélia, boa tarde, Ricardo, boa tarde a todos os telespectadores. É sempre um prazer participar aqui do seu programa. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Fabélia, a todos que estamos acompanhando, ao Tiago, muito obrigado pelo convite, é muito importante. E a gente sente muita vontade de estar aqui no seu programa, trazendo informações relevantes para o mundo do agronegócio. Bom, hoje o que a gente vai tratar aqui é da AgriCompany. O Tiago, o Ricardo é o gestor da AgriCompany e o Tiago é consultor, né? Consultor da Agri e também estou responsável pelo marketing, né? E tem uma expansão da AgriCompany com parcerias novas, buscando aproximar-se mais desse cliente, desse produtor rural. Ricardo, como que vocês almejaram essa expansão? Bom, o projeto da AgriCompany é um projeto aí que nós iniciamos em 2019. Nós, com a junção, né? Uma equipe multidisciplinar de vários profissionais, né? Nós conseguimos instalar a AgriCompany, já está aí. E com o desenvolvimento das nossas atividades, atendimento de clientes em vários municípios e até mesmo outros estados, vimos a oportunidade de também levar a AgriCompany, todo o nosso propósito, tudo aquilo que a gente vem desenvolvendo e que tem dado certo, também para Rio Verde. Nós fechamos uma parceria e hoje é também sócio da AgriCompany de Rio Verde, o seu João Valongo, que é proprietário do escritório Valongo Rural, um dos grandes escritórios de contabilidade com um histórico de serviços prestado ao produtor rural de Rio Verde. E a AgriCompany já está ali em Rio Verde, já estamos ali desenvolvendo ações, já trabalhos com clientes e temos certeza que o mercado também de Rio Verde, que está extremamente aquecido, muito movimentado, com muitos produtores, a AgriCompany também esperamos ter sucesso, como nós já temos aqui em Jatai, um sucesso com vários clientes, vários cases, que é uma das coisas que a gente sempre fala, a gente não comemora os serviços que a gente ali pegou, mas a gente comemora o resultado. São vários resultados que a gente fica muito feliz de ver a possibilidade da AgriCompany auxiliar e ajudar o produtor rural a potencializar ainda mais o seu negócio. Tiago, um dos serviços oferecidos é negociação de dívida. Às vezes o produtor pode falar, não, então eu não vou ser cliente porque eu não tenho dívida. Ou se eu for, eu vou ficar com cara de devedor, de quem está com a vida descontrolada. Não, mas não é só isso que a AgriCompany oferece. Fabélia, muito bem lembrado, a AgriCompany, ela nasce, ela surge justamente porque uma fusão das empresas, a RM Consultoria, que é encabeçada pelo Randolfo, o escritório Amaral e Mela de Vogados, que já está atuando há muito tempo no agronegócio, e detectaram então alguns problemas que o produtor vem sofrendo. Exige-se muito do produtor. E o produtor, a gente quer que o produtor fique livre para exercer a atividade preponderante dele, que é cuidar da plantação e levar alimentos para o mundo. Então a AgriCompany surge para sanar essa dor dessas atividades periféricas. Por exemplo, um planejamento sucessório, a questão da gestão financeira do produtor rural, planejamento tributário, reestruturação de RH, uma assessoria na compra de fazenda. Então essa equipe multidisciplinar dá esse amparo, essa assessoria para o produtor rural. Uma das situações que a gente faz é essa situação, por exemplo, às vezes o produtor pegou um custeio, teve uma quebra de safra, aí ele pega um dinheiro emprestado com outra situação, de repente ele nem sabe que ele está endividado. E quando a gente entra de cabeça no negócio dele, a gente consegue negociar com os bancos, com as lojas de insumo e isso dá uma tranquilidade para ele, até mesmo para ele tomar melhores decisões. Tiago, seria também uma situação de que ele ter um suporte, que de repente ele quer comprar uma máquina nova, a gente sabe que o investimento é muito alto, hoje ainda o mercado não está nem conseguindo entregar esses equipamentos ali naquele momento que ele está na euforia e de repente ter uma análise e falar, não, espera aí, você ainda não precisa nesse momento fazer um investimento disso. É justamente, aí o que acontece, Fabélia? O produtor está tão atolado na sua atividade ali, na produção, que essas situações periféricas ele pode agora delegar para assessores, consultores, que conseguem visualizar isso com mais clareza. O que a gente vê muito na prática, o produtor se confunde o caixa pessoal dele com o caixa do negócio. Então a ideia é profissionalizar. A gente não pode mais ter o produtor rural, ver o produtor rural como aquele fazendeiro à moda antiga. Hoje até a gente fala, é um empresário rural. A fazenda hoje é uma empresa e como a empresa deve tomar essas situações de gestão. E é por isso que a Agricompany vai agora, pegou, como o Ricardo falou, fez uma fusão com o João Valongo. O João Valongo tem mais de 30 anos na área de contabilidade e ele atende só o produtor rural. Então a gente foi para o Rio Verde, pegamos essa força com a gente e a gente entrega, então, um resultado para esses produtores. Ricardo, no que o Tiago menciona, de caixa pessoal com caixa da empresa, ainda há um outro ponto a cuidar, que ainda é aquela situação de que, primeiro, eu separo e depois eu ainda tenho que documentar tudo. Porque o Caixa, que hoje, que é o Caixa... Livro Caixa Digital. Livro Caixa Digital, ele está exigindo um cruzamento de dados extremamente preciso. E o Valongo é um conhecedor aí que... Olha, para quem não sabe, o Valongo foi um dos que contribuiu para que na Receita Federal, em Brasília, alguns gargalos fossem eliminados. Ele que mudou o sistema, né? Porque hoje, como o nome já diz, é um livro Caixa Digital. Tudo que eu faço, eu preciso pegar documentos e alimentar esse sistema. Quando lançou a lei, o João, ao detectar, na hora que ele viu o sistema, ele falou, esse sistema não vai funcionar. Ele, juntamente com outras pessoas, foram em Brasília, discutiram e modificaram o sistema. Então, assim, além dele ter essa experiência, ele tem muita proatividade aí para o bem comum do produtor rural. Fabiola, é importante também disso que foi falado pelo Tiago, que tudo isso envolve o quê? Uma gestão, uma organização. E hoje, a AgriCompra pode auxiliar o produtor rural nessa gestão, na implantação de uma governança, na gestão financeira, trazendo a clareza de números. Porque a gente sabe que o produtor rural, ele sabe produzir muito bem. E aí, ao contratar ou termos consultores da AgriCompra para auxiliar, nós vamos estar fazendo o quê? Levantamento de dados, de números. Isso vai dar uma clareza maior para o produtor, para ele poder tomar decisões de forma mais precisa e segura. E isso, obviamente, vai refletir no resultado dele. Então, isso é bastante importante. E a gente vê que esse papel que a gente sempre fala, ele vai refletir justamente numa proteção do patrimônio, do negócio e trazendo sempre a harmonia familiar ao produtor rural. É, quando eu falo dessa harmonia familiar, a gente já tem conversado aqui algumas vezes que o produtor, quando ele, às vezes, está com problemas de cumprir com os seus compromissos financeiros, quando tem aquela, o apoio dessa gestão, cria um mecanismo que aí fica aliviado. E outras situações, ele não está assim, ele não precisa fazer venda de patrimônio, desfazer de nada. Bem isso, Fabélia. E aí, o que é a ideia? É que a AgriCompany seja a casa do produtor rural. Por isso, a gente até fala que o alinhamento de valores entre o Randolfo, o Amaral e Melo e agora o Valongo são muito alinhados. Então, a gente fornece muita transparência e confiança para os nossos clientes. E quando ele delega essas atividades que a AgriCompany tem a expertise de solucionar, ele tira isso da cabeça. Por isso que a gente acredita que a gente, ao proteger o patrimônio e o negócio, ele leva a harmonia familiar. Porque o produtor, ele fica mais tranquilo e tira esses problemas da cabeça. Ele consegue, então, tomar decisões com mais assertividade. E lembrando, então, Fabélia, que amanhã nós vamos fazer o lançamento da AgriCompany. Como o Ricardo disse, já tem algum tempo que a gente tem uma sede lá em Rio Verde. Mas amanhã será o lançamento oficial. Vai ser bem interessante, Fabélia, porque nós vamos contar também com debates. O Luciano, do Sindicato Rural de Rio Verde. O Vitor Gaiardo, aqui, presidente do Sindicato Rural de Jatai. E o Lissauer. Então, nós vamos fazer um bate-papo lá, falando justamente sobre essa questão dos desafios que o produtor rural está enfrentando no cenário atual. Bom, e o Sucesso no Campo estará acompanhando. Ricardo, muito obrigada. Nós que agradecemos, contamos aí com a participação dos produtores rurais, aqueles que tiveram interesse de ir até a nossa sede. Tomar um café, bater um papo, conhecer melhor. O endereço da sede? É no edifício Le Monde, na sala 701, sétimo andar. É na Presidente Vargas, ali, o edifício Le Monde, ele é bem conhecido. 701, né? 701. Siga a gente no Instagram, na Agri Company, que aí vocês também ficam por dentro das atividades aí.